Eita, meu Deus do céu, é complicado ser humano, né? Ser humano, entre aspas, não todos. Vai entender, né? Eu falando aqui que eu preciso da ajuda de vocês pra poder comprar máquina de costura pra minha esposa poder trabalhar, já que ela não pode trabalhar fora, porque eu sou cadeirante, ela cuida de mim e de nossa filha. E falei que a ajuda que vocês podem me dar é visualizando, compartilhando meus vídeos, dando like. No vídeo de ontem eu recebi muitos comentários falando que além de pobre, orgulhoso. Porque eu falei que eu não ia fazer campanha nem colocar o pix. Então, por esse motivo, eu sou pobre e orgulhoso. Agora, interessante. Se eu pedisse fixo aqui pra comprar máquina, eu era pidão. Eu era cara da fome, boca de midi. Como entender o ser humano, hein? É difícil. É difícil. É complicado. Eu mesmo fico sem entender. Mas é assim mesmo, né? Continuo pedindo a vocês. Visualiza, compartilha, dá like. E que Deus abençoe. E eu creio que em nome de Jesus, essa máquina vai ser comprada. E as críticas, que Deus abençoe todos. É isso aí. Gente, ainda sobre o vídeo de ontem, né? Algumas pessoas me procuraram no Instagram. Vânio Barreto. Você é bem-vindo lá também. Vânio Barreto. Arroba Vânio Barreto. Se eu não ia dar o direito de resposta à Chaguinha, né? A moça que a Miriam tá ajudando. E eu cheguei numa conclusão. Como eu vou dar o direito de resposta à Chaguinha, sendo que o acusado foi o Chico Museu? Se fosse pra dar o direito de resposta, era o Chico Museu. Não a Chaguinha. Não é verdade. É complicado, né? Mas assim mesmo, a gente fica... E eu não vou dar o direito de resposta, até porque... Aqui não é programa... televisão, né? Que um acusa e outro dá a resposta. Não vou dar o direito, até porque eu dei uma opinião. Eu não disse que ela falou a mentira ou a verdade. Eu só falei que eu não acredito pelo tamanho da história de Chico Museu que ele ia ligar pra uma moça achando ruim que ela apareceu no canal da Miriam. Eu não acredito. Pronto. Beleza. Ah, então. Mas você não acredita. Você quer dizer que o Francisco, o marido da Miriam, é mentiroso. Não. Não. Eu apenas dei minha opinião que eu não acredito. porque eu acho que o Chico Museu não ia perder tempo de ligar pra uma pessoa que já tem muito tempo que não aparece no canal pra reclamar porque ela tá pedindo ajuda em outro canal, no caso, na Miriam. é estranho. É estranho. Pode acontecer. Pode, mas é estranho. Aí eu respondendo o marido da tia Miriam, ele botou lá, ligue pra ela e pergunte pra ela. Ela tá pronta pra responder. Eu não vou ligar pra ela. Não. Até porque o vídeo de ontem eu reagi o seu comentário quando você disse Vânio, Chico Museu ligou pra Chaguinha e reclamou porque ela apareceu no canal da Miriam. Então, quem tem que ligar pra ela ou provar se é verdade ou mentira é você. Não sou eu. Não sou eu. Eu dei minha opinião, não acusei, não chamei você de mentiroso, não chamei a Chaguinha de mentiroso. Eu só disse que eu acho que Chico Museu não ia perder tempo de ligar pra uma pessoa pra reclamar porque a pessoa tá em outro canal. É complicado, né? É complicado. Mas aí é aquela coisa. Eu ainda acredito que não, mas se aconteceu, pronto, eu vou ser o homem pra Chaguinha. Foi verdade, viu? Eu vim aqui pedir desculpa que eu não acreditei, mas foi verdade. Mas por enquanto eu continuo sem acreditar. E se fosse verdade, na minha modesta opinião, Chico Museu tava errado. Por quê? Porque se a Chaguinha tivesse passando no canal dele direto, gravando direto com ele, tivesse um termo assinado com ele, eu dizia, não. Tá tudo certo. Mas se não tem, a pessoa não é livre, como o canal Ceará USA. A barra de Deus ele me deu essa casinha aqui. Se aparecer outro canal, eu tenho certeza que o Ceará não vai impedir que eu mostre. Agora, é claro que eu vou dizer, ó, gente, aqui quem me deu com o Ceará, se o outro canal dizer assim, não, não pode falar o nome dele, então eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer. porque se eu não puder falar no canal de outra pessoa que aquele outro me ajudou, eu não quero. Não quero. Eu vou dizer, gente, até aqui o Ceará me ajudou, fez tudo isso aí. Mas agora, esse outro canal quer me ajudar, quer poder terminar a minha casa. Aí, tudo bem. Mas, pra dizer que eu não posso ser grato, que eu não posso agradecer ao Ceará, eu não quero. porque a ingratidão, meu irmão, ó, Deus me livre, tá repreendido. Então, Francisco, respondendo a você, não tenho nada contra você, você é uma pessoa até boa, comenta meus vídeos, muito atencioso, muito legal. Não tô dizendo que você é mentiroso, apenas não concordei e achei que não pode, que não pode ser verdade. Porém, quem tem que provar se realmente é verdade ou mentira, não sou eu. até porque não fui eu que comentei, não fui eu que falei, quem tem que provar se quiser também é você. E se se ter ofendido e querer dar direito de resposta, quem tem que ter é Chico Museu. Mas aí, ele tem o canal dele, se ele quiser, também aqui, eu não permitiria porque não é normal. Isso aí vai gerar problema, treta, e meu objetivo não é causar inimizade, não é causar problema, não é. Eu dou opinião e a minha opinião foi sobre o comentário que você fez. Agora, se você achar, quer comprovar, ela usa o espaço da Miriam e liga, eu provo, tá aqui, é verdade. Pronto, acabou. porque é complicado, rapaz. As pessoas falam muito, falam muito, muitos comentários que não entendem. Inclusive, Francisco, eu fiz um comentário lá no canal da Miriam, fiz uma pergunta, vocês não me responderam. Todos os comentários recebeu um coraçãozinho, menos o meu. É complicado, né? Logo eu, que sou uma das pessoas aqui na plataforma que mais, não vou dizer defendo, porque eu não sou advogado e nem ela é bandida, né? Então, não defendo de jeito nenhum. Apenas, falo bem da tia Miriam. Eu sou um dos que falam bem. Alguns canais metem a lenha mesmo dessa sarrafo e eu sempre aqui colocando panos aliviando, né? E recebendo muita crítica das pessoas que nada, você é puxar essa vida da Miriam, você fala mal da Miriam, você, ou fala mal não, você, desculpa gente, você fala bem da Miriam porque você é igual a ela, você não presta. Eu recebo muito comentário assim. E hoje, e esses dias eu fiz um comentário lá, nenhum coraçãozinho eu recebi. Mas tá bom, né? Faz parte. Faz parte. Faz parte da vida. Não me arrependo de falar bem dela, não. E é isso aí, gente. Então, Francisco, tá aí a resposta pra você. Quem tem que procurar a chaguinha pra saber se é verdade ou mentira é você. E se existisse direito de resposta dessa sua acusação que você fez, sendo verdade ou mentira quem sabe é você, quem tem que ter era Chico Museu porque ele que foi acusado, né? Então, e falando de Chico Museu eu quero aproveitar mandar um abraço pra ele. Obrigado pelo carinho. Tive na live dele, me recebeu muito bem, disse que me acompanha, disse que eu sou uma pessoa admirável. Obrigado, Chico Museu, agradeço. Deus abençoe. Continua aí com teu projeto, com tua história. inclusive tá trazendo personagens antigos de novo pro canal. Isso é muito bom as pessoas saberem como é que tá aquelas pessoas, como é que eles estão, como é que tá vivendo. Isso é muito bom. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. E quem quiser conversar comigo, vai no Instagram, Vânio Barreto. E esse inscrito que me chamou de orgulhoso e pobre porque eu não boto pix, vai no meu Instagram lá. Eu lhe dou o pix. Bora. Não precisa ser uma máquina nova não. Acho que uns 400 que a gente comprou uma boa usada. Já que vocês me chamam de orgulhoso, pobre e orgulhoso. Vai lá no meu Instagram e manda um pix que eu compro e bota aqui no canal, mostra a gente. Fulano me deu, obrigado. Foi tanto, foi X, gastei tanto, com muita transparência. Deus abençoe. Um beijo com muito carinho em todos.